Aqui estreias o que crias, onde despejas autorias, espelhas euforias e arrepias com o que a veia fez. É onde queimas calorias e revelas partilhas, mas é em chelas que tu brilhas, ao vivo, pela primeira vez. Então vá. 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 Take 4, gula, ação. Don, 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 gula. Santinho, eu, pai. Diz. Dá-lhe bem, pai. Yeah, que tu já stand-up. Oh, yeah. Yes. Let's go, Sandu. Yeah. Yeah. Ok, começo por dizer que sou quase dono do Freeport. Uma casa grande, para mim não chega, quero um resort. Tu ris forte, a minha desgraça, mas eu não me importo. Clássico atrás de clássico, ainda nenhum CD flop. Labels querem todas uma fatia de mim, só que ninguém estava comigo quando eu só comia. WeBot, estar só no teu top 5 do WeBop e assim toque no G-Spot, elas todas is. WeBot. Lê seu E no G-Stock, pensa nos teus filhotes, eu até pedi até 10 Rolex, mas sem o G-Stock. Não tinha combo para comprar uns ténis da Reebok e agora eu não tenho espaço para guardar tanto risco ao conforto, quando o homem respira sem pontadas. No meu corpo, uma ou duas miras apontadas, seja como for a minha, está sempre numa montada, porque eu nunca brado, eu nunca tive nada de montada. Yes. Mas já eu faço mó Vidal até a calvice, e eu não quero ouvir ninguém a falar algo disso. Mais um despiste e vocês vão ter um final triste, embora não sejam de lá, deixaram o pai. Por isso é que eu não tenho sócios na firma, nem coloco do pau de pudro, eu fiz negócios da China. Por isso é que eu não tenho sócios na firma, nem coloco do pau de pudro, eu fiz negócios da China. Uhul, ah, eles querem saber da vida do primo, para todos os efeitos, eu nunca fiz vida do crime. O único manifesto é, fazer manifesto não, sou o melhor exemplo para quem quer uma vida sublime. É preciso ter muita cara de pau, uma cambada de otários a fazer ex... Não sei dos quantos manos agarrados a muitas senhoras, por deitarem fazer das miúdas senhoras. Miguelas sabem, chuva dourada, quando a torneira do late fest, e se por acaso um dia eu chegar atrasado, Late fashion, estou rodeado de hienas e feras, nunca atrapalhado, uma vida boa são 11 meses de férias, e um a trabalhar, não estou aqui para estar a dar abraços, confirmo, quando vocês tinham linhas eu já tinha traços, contínuos. Mas calma, lâminas na minha cara eu não preciso, deixa, porque esta cara não precisa de um sorriso extra. Mas já eu faço mó vital até a cá ofice, e eu não quero ouvir ninguém a falar altice. Mais um despisto, e vocês vão ter um final triste, embora não sejam de lá a deixar o bairro. Por isso é que eu não tenho sócios na firma, nem com o luto do palco de fudro eu fiz negócios da esquina. Por isso é que eu não tenho sócios na firma, nem com o luto do palco de fudro eu fiz negócios da esquina. Uma salva de palmas para o certinho, sim senhora. My man. Sim senhora. Corta. Vai fudir ao quê?